Oi, de novo, hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito legal, que hoje eu vou fazer uma coisa que muitos provavelmente gostam, que queriam fazer né, seguinte, é o Driver Absorb do Free Delahoya de Beyblade Burst, primeiro, você vai precisar de apenas 4 coisas, primeiro, quer ver ó, vou mostrar os ingredientes aqui ingredientes, você vai precisar, 4 não né, 3, você vai precisar de uma tampinha de detergente, uma molinha de qualquer coisa, mas não pode ser muito pequenininha, e também né, a cola Obviamente, é extremamente fácil, não tô zoando, pelo menos com essa tampinha de detergente que eu achei aqui, não é difícil, que é apenas o seguinte, olha isso aqui ó, é bem fácil, você tem que só apenas tirar essa parte aqui, E aí, você faz o seguinte, depois de você tirar, você vai ter que tirar aquele meio da tampinha de detergente que sempre tem, e tome cuidado, você nem deixar retinho, não pode quebrar pro lado E depois disso, você vai pegar o negocinho, com a molinha, e vai girar, pronto, prendeu, ele não prendeu muito bem, se você quiser colocar uma cola ali, mas ele prendeu E daí, depois disso, é só você encaixar na tampinha de detergente, ó, vou colocar meu dedo aqui pra vocês verem, ó Viu? Muito fácil, não é nem um pouco difícil Se você quiser, você pode colocar alguma coisa ali pra prender, pra que a tampinha de detergente, pra que a molinha, né, fique tudo preso Eu vou tentar colocar, achar alguma coisa pra colocar aqui, daí eu já volto Pronto, eu coloquei um negocinho aqui, um pedacinho de papel de livro E tá aí pronto, agora, o que você vai ter que fazer Pingar aqui, ó, o caramba Pingar algumas gotas ali dentro Ok Depois disso, ó, caramba Depois disso, você vai pegar a molinha E vai encaixar ali dentro Tentando deixar A tampinha reta Tentando, tipo, deixar ela assim, ó E aí, você Espera secar E faz assim, galera Tá pronto, é assim Olha só isso Vê se não ficou parecido com o do Frida La Roy Cara, obviamente a tampinha de detergente não ficou nada parecido, né, mas, pô Funciona igualzinho, eu juro pra vocês Se vocês pegarem, jogarem assim, quando ela tá pesada Ela vai ficar assim, ó Ela vai ficar assim se ela tiver leve Ela vai ficar gambaleando Mas quando ela ficar pesada, ela vai ficar gambaleando Mas alguma hora ela vai afundar assim Ela começa a agir que nem um payblade de ataque Juro pra vocês Esse foi um vídeo mais rápido, né Foi um tutorial pra Pra você que queria, né Fazer um O driver, o absorve do Frida La Roy Muito obrigado por quem assistiu Tchau 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 Tchau